Oi Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Raíssa em Carolina, ouvintes. Oi Eliane, bom dia, bem-vinda. Bom, hoje tem destaque de capa no Estadão de uma reportagem do Wesley Galso trazendo um levantamento. Nos últimos 15 anos, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais regionais e estaduais aposentaram de forma compulsória 123 juízes, mas eles não perderam o direito aos rendimentos. Prevista na Lei Orgânica da Magistratura, a aposentadoria compulsória é a, entre aspas, punição mais dura que um juiz pode sofrer. Em média, um magistrado recebe 37 mil reais por mês no Brasil. Anualmente, o pagamento dos salários dos juízes punidos com essa aposentadoria consome 60 milhões, quase 60 milhões de reais. E os motivos dessa aposentadoria compulsória vão desde manifestações políticas em período eleitoral até a prática de assédio sexual, que é o caso de um juiz do Tribunal de Justiça de Goiás, punido por investidas contra ao menos 4 jovens que trabalhavam em empresas terceirizadas. E há também casos de corrupção passiva, como de um juiz de Nossa Senhora do Nazaré, no Piauí, que cobrou dinheiro da Prefeitura em troca de decisões favoráveis. Eliane, é um número que tem aumentado, viu? É, e é, isso é, sabe, espantoso, né, gente? Espantoso. Incrível. O que é isso, minha gente? Acredite, se quiser. É, acredite sem quiser, quem quiser, né? Porque se a gente olha todas as demais categorias do serviço público e principalmente no setor privado, imagina, né, você não premia crime, você não premia deslizes, você pune. E você não vai me dizer que você está punindo alguém se você cria uma aposentadoria compulsória, o cidadão e a cidadã vão para casa ganhando o seu salarinho, que nós todos, o povo brasileiro, é que pagamos. Quer dizer, é uma coisa, assim, inacreditável, é uma regra super ultrapassada, super velha e completamente injusta. Ou seja, é a justiça criando injustiça dentro dela mesmo. O judiciário precisa rever isso rapidamente, rapidamente, já passou da hora. 123 juízes que consomem quase 60 milhões de reais por ano para não fazer nada em casa. E por que eles têm esse dinheiro? Ah, porque eles foram punidos. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? O que é isso? Essa é uma regra antiga que não sei qual é a origem disso, de onde veio isso, porque não faz o menor sentido. Inclusive, eu me lembro muito bem das imagens no Rio de Janeiro, sempre o Rio de Janeiro, mas de um juiz que pegou um carro de um cidadão que estava sendo julgado. O cidadão teve que entregar o carro e o juiz pegou o carro e saiu dirigindo o carro do investigado, do réu, né? E ele fez isso, aparentemente, porque ele queria ostensivamente cavar o quê? Uma aposentadoria compulsória. Ou seja, ele queria ser, aspas, punido com a aposentadoria compulsória. Vai para casa, fica no bem bom, ganhando o mesmo salário que ganhava para trabalhar, para decidir, para estudar os processos todos, enfim, para dar duro. E ele que estava cavando exatamente isso. Essa reportagem do Wesley Gauss, o nosso repórter aqui em Brasília, é muito importante, é um alerta, muita gente no próprio judiciário reclama disso há anos, os juízes do Supremo reclamam há anos e continua assim, ninguém faz nada para mudar. É preciso, sim, denunciar via imprensa para que eles, eu ia dizer, tomem vergonha na cara, mas eu vou ser mais delicada e dizer para que eles tomem providências. É um absurdo um sujeito como esse que a Carolina citou, que vendia sentenças, a típica corrupção, e aí descobrem, e aí ele vai para casa ficar com o que ele ganhou de propina e mais o dinheiro que ele ganha do povo brasileiro para não fazer nada. Ou seja, a punição, na verdade, é um prêmio, tem que acabar com isso rapidamente. Não, isso numa discussão de corte de gastos públicos, né, de corte de privilégios, de se pensar em orçamento. Para os outros, né? Para os outros. Para os outros, né? É sempre assim, pimenta no olho dos outros é bacana, né? É isso, fora desacreditar o próprio judiciário com isso, né, são medidas que acabam caindo no descrédito. Eliane, ainda falando do judiciário, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, decidiu reabrir o julgamento, aquele da ampliação do foro privilegiado, agora o novo prazo é 19 de abril para a conclusão? Exatamente, o ministro Luiz Roberto Barroso, que preside o Supremo Tribunal Federal, ele pediu vistas na sexta-feira desse julgamento, que tá, olha, gente, tá indo bem, né? Porque ele tá indo por unanimidade. E ele viajou para os Estados Unidos, ele sempre vai, ele aproveita esses feriadões para ir para a universidade nos Estados Unidos, se não me engano é Harvard, e ele faz uma espécie de retiro, é um pouco de retiro espiritual e um pouco de retiro intelectual também, e aproveita para fazer palestras e tal, e lá, de lá, ele já tinha avisado aos seus pares, que voltando para o Brasil rapidamente ia retomar esse julgamento, e foi, né? Quatro dias depois, ele pediu vistas na sexta-feira, e ontem ele já reabriu o julgamento, e por que que ele pediu? Ele não diz isso, não, mas ele pediu, porque em 2018, quando eles limitaram o foro, e limitar o foro significou reduzir em 80 mil processos, no Supremo Tribunal Federal, ele, naquele momento, em 2018, ele é que foi muito a favor de reduzir o foro, ele capitaneou essa guerra para reduzir o foro, para tirar deputados e senadores do Supremo Tribunal Federal. do outro lado ficou, por exemplo, Gilmar Mendes, que foi agora o ministro, que levou a discussão novamente para o plenário virtual. Então, naquele momento, em 2018, era o Luiz Roberto Barroso de um lado, e o Gilmar Mendes do outro. Agora, pode ser que se repita isso, mas se o Barroso votar contra a mudança, ele vai estar interrompendo aí a unanimidade que está se revelando no julgamento até agora. Bem, para explicar rapidamente, o foro privilegiado, a partir de 2018, é só para quem comete o crime naquela função e que continua naquela função. Então, por exemplo, o deputado federal é acusado de cometer um crime, ele fica no foro privilegiado, que é o Supremo, e quando ele sai da Câmara, porque, enfim, perdeu a eleição, ou foi para outro cargo, ou se aposentou, qualquer coisa, ele sai do foro, ele perde o foro privilegiado. O que a nova decisão agora propõe? Exatamente, que quem perca o mandato, como, por exemplo, Jair Bolsonaro perdeu o mandato de presidente, continue sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. Aliás, essa discussão é interessante, porque o foro privilegiado, esse privilegiado, eu não sei se é tão privilégio assim, porque, vamos pensar juntos, se você é um político, vamos chutar aí, Alagoas, se você é o Renan Calheiros, por exemplo, ou, já que eles são inimigos, o Arthur Lira, presidente da Câmara, será que eles preferem ser julgados no Supremo Tribunal Federal, com toda a mídia nacional em cima, todos os holofotes, televisão, rádio, jornal, etc., com todos os ministros sendo muito bem focados, ou lá no recanto confortável, no aconchego de Alagoas, onde todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, político toma chope com o juiz, o juiz toma chope com o promotor, e todo mundo se conhece, enfim, eu não sei se for o privilegiado, deveria ter essa definição como privilegiado, então, é isso que eles estão fazendo agora, estão trazendo de volta ao Supremo, deputados, senadores, presidentes da República, que tenham saído do cargo, mas tenham cometido o crime, ou o crime que eles estão sendo acusados, naquele cargo que tem foro. Eliane, ainda falando sobre decisões importantes, e a cúpula do Exército, como é que está vendo esse julgamento do Supremo sobre a submissão das forças ao poder civil? Olha, o comandante do Exército, o general Tomás Paiva, que é o legalista, foi uma bela escolha do presidente Lula, ele hoje disse, eu não sei se ontem ou hoje, mas ele disse para o site do G1, para o jornalista Valdo Cruz, o que eu tenho apurado nas três forças, que é o seguinte, Marinha, Exército e Aeronáutica, a cúpula, atual cúpula, concorda com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que já tem maioria, para dizer o seguinte, o dizer o óbvio, Forças Armadas não são um poder, e muito menos um poder moderador, um poder que vai para a rua, por exemplo, fazer intervenção militar, o que é isso? O Bolsonaro defendia o uso das Forças Armadas dentro das quatro linhas da Constituição, e aí os ministros todos estão dizendo, olha, não existe golpe de militar dentro da Constituição, a Constituição preza a democracia, o Estado Democrático de Direito, e não prever golpes com o invólucro democrático. Então, o Supremo está decidindo que as Forças Armadas não são um poder, são instituições submissas aos poderes civis, ao presidente da República, ao judiciário, legislativo e executivo, e só podem agir a chamada de uma delas para garantia da lei e da ordem. Portanto, sem essa de poder moderador. Isso foi criado, essa interpretação, pelo jurista Ives Gandra Martins, que era, enfim, o braço jurídico do bolsonarismo para essas ideias, mas o Supremo está jogando isso por água abaixo. E aí vamos à sua pergunta, a cúpula do Exército, da Marinha, do Aeronáutico, e, obviamente, o Ministério da Defesa, comandado por um civil, acham que é muito importante, muito bom, e muito bom, inclusive, para manter a disciplina e hierarquia dentro das Forças Armadas, que o Supremo decida assim. Forças Armadas não são poder, muito menos poder moderador. São submissas ao poder civil. Eliane, está prevista a ida de governadores hoje do Nordeste para Brasília para pedirem renegociação de dívidas, assim como fizeram os governadores do Sul e do Sudeste? Era o que estava previsto. A gente falou aqui na Rádio Eldorado exatamente quando os governadores do Sul e do Sudeste vieram com dívidas bilionárias para cá. Eu falei isso, olha, isso é uma bola de neve. Se os do Sul e do Sudeste vão conseguir, obviamente, é que os do Nordeste também, aí o Centro-Oeste, aí o Norte, todo mundo vai querer. Como é que funciona isso? Desculpem, funciona assim. Eles, os estados, gastam, 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 ficam endividados. Aí batem aqui na porta do... Em Brasília, batem na porta do Executivo Federal, de pires na mão, renegociam, em condições geralmente camaradas. Aí eles vão lá, não cumprem os compromissos com o acordo, pegam as vantagens, mas não cumprem o compromisso, e aí continuam gastando, gastando. Aí troca o governador, aí entra o outro governador e diz, olha, encontrei Estado quebrado, com uma dívida enorme. O que é que faz? Pega o pires, vem para Brasília, bate no Executivo Federal e pede condições camaradas para a rolagem dessa dívida. Então, isso é assim. Desde que eu me entendo como jornalista no século, sei lá, 12 ou 13, que é assim. Os estados gastam, 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 e depois vem pedir misericórdia para o governo federal. Ou seja, para a população brasileira continuar pagando. No caso dos estados do sul-sudeste, aí eu pego Paraná, pego São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, a proposta feita pelo Fernando Haddad, ministro da Fazenda, é de que uma parte do compromisso, uma parte da negociação com os estados, é que os estados investiriam em escolas profissionalizantes de segundo grau. Formação técnica da garotada, o que é muito bom e é muito importante num país como o Brasil. Até porque o Brasil está crescendo, a indústria cresce, precisa de mão de obra qualificada, técnica. E agora vem aí, o Nordeste também pedir. E aí o governo vai ter que dar. Aí depois vão ter todos eles. E daqui a, sei lá, vamos dizer, quatro anos, cinco anos, repete-se todo esse ritual. Como é possível interromper essa corrente? Cortar esse fio aí do novelo? Eu não sei. Todos os governos federais discutem isso ano após ano, década após década, sem solução. E agora vamos ver qual é a solução para o Nordeste. O Nordeste, que é um bolsão de, primeiro, de pobreza, mais segundo, de crescimento também. Porque o Nordeste, nos anos do Lula, por exemplo, nos dois governos Lula, o Nordeste teve um grande impulso. Tanto que é o bolsão também eleitoral mais consolidado para o PT e para o Lula. Então vamos ver. Eu acho que o governo federal vai ter que tratar bem e vai tratar bem também os governadores do Nordeste. Espero que isso signifique tratar bem a população também do Nordeste. Aqui no Jornal Dourado hoje, sobre a lista dos bilionários da Forbes, que tem ali também um sub-30, para quem é mais jovem, tem uma super jovem mesmo brasileira que está nessa lista, a mulher mais jovem do mundo e rica e herdeira. E a gente está perguntando aqui para os nossos ouvintes o que eles herdaram dos pais e avós, além de bens materiais. E aí, Eliane, choveu mensagem aqui. A Solange, por exemplo, escreveu que herdou dos pais a educação e a bondade da minha mãe, além do hábito de ouvir a rádio. Vocês são meus companheiros matinais. Legal, legal. A Aline, por exemplo, está dizendo trago da minha mãezinha o amor pela música e pelos esportes. Tenho a sorte suprema de ainda poder compartilhar esses prazeres com ela e sigo assim por muito tempo. Obrigado para a Aline também. Silvio diz que herdou dos pais a importância de ser ético, ser justo e praticar a caridade e o orgulho de ter a cidadania italiana, além da brasileira. Adoro a cultura e a gastronomia italiana. E o Ives Ribeiro está dizendo que herdou do pai e da mãe escutar o noticiário à noite e pela manhã no radinho de pilha por baixo travesseiro. Será que eu ouvia rádio em baixo travesseiro? Mas no meu caso era escondido, para a minha mãe não ver. Com o ouvido colado, ele diz, escutava Eldorado AM nos anos 60 em São Vicente, praia do Itararé e tempos de estática e muito aprendizado, está dizendo aqui o Ives. E a Ana Lúcia diz que herdou do pai a necessidade de exprimir e manifestar ideias e situações. Diz que o pai foi preso por ter colocado no aeroílis da família um cartaz de cartolina com os dizeres Viva a Tchecoslováquia! Morte aos invasores. Era 1969. E eu colocava faixas em casa, denunciando várias questões políticas. Renan Calheiros, César e Batiste. Hoje eu uso o Estadão, o Instagram e o reclame aqui, diz a Ana Lúcia. Você também tem o que de herança aí dos seus pais, Eliane? Ai, que máximo, adorei, adorei. Olha, eu puxei da minha mãe uma coisa boa, que é a determinação. A mamãe vem de uma família muito pobre, mas ela, desde pequenininha, gostava de livros, de estudar. Ela gostava de ir ao cinema. Ela era muito determinada e ela começou a trabalhar aos 14 anos de idade, se formou, trabalhou a vida inteira. Ela é uma feminista sem cartilha. Eu puxei isso dela, mas eu puxei um outro lado ruim dela, que ela era obsessiva pelo trabalho e eu fiquei obsessiva pelo trabalho. Desde o século XII, né, Eliane? Desde o século XII que você trabalha, né, que você falou. Pois é, eu não me lembro se é XII ou XIII. E a mamãe era obsessiva e eu fiquei obsessiva. Você sabe, eu vou contar rapidinho, porque é muito engraçado. A minha mãe teve a minha irmã, Cazula, quando ela já estava com 40 e tantos anos e só ela sabia fazer o trabalho dela. Então, a minha mãe, de licença maternidade, ela ia para o trabalho, o chefe ficava sentado no chão brincando com a minha... Tomando conta da minha irmã, enquanto a minha mãe fazia o trabalho. Nossa, essa é uma dignidade. Bem, e do meu pai, que era maranhense, eu puxei uma coisa que eu gosto muito do lado da família. A generosidade, sabe? Ele, maranhense, sempre foi super liberal, conseguiu ver sempre, sabe, os direitos LGBTQIA+, os direitos das mulheres, os direitos dos pretos e a luta pelos direitos da igualdade social. Então, eu gosto desses meus dois lados da minha família. Uma ótima mistura. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom.